O amor de tudo que eu sou Minhas dormidas vão ter passada Para te vestir e me sentar Pra te vestir e te dar Ela só quer, só quer se namorar 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 Mas um todo feliz a vida Seu nome vai de nada De uma vez perdida A maldade da minha força é muito Ela só quer, com toda a noite Ela só quer, só quer se namorar 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 Música A maldade da minha força é muito Ela só quer, só quer se namorar Toda a vida que chora Ela só quer, só quer se namorar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL